Esse vídeo aqui muito provavelmente será desmonetizado. Tenham ciência disso. Galera, hoje eu decidi assistir aqui junto com vocês uma das animações mais bizarras relacionadas a Sonic.exe, chamada Legacy Sonic.exe, feita pelo canal Kishin Pan, que inclusive estarei deixando aqui embaixo na descrição para que vocês possam dar uma conferida no trabalho dele. E chegou ao meu conhecimento que essa se trata de uma das animações mais perturbadoras relacionadas ao nosso querido Ouriça Azul favorito, que durante essa TPM, Babra aí não é o dos mais queridos do mundo. Mas enfim, galera, sem mais enrolação, bora partir aqui direto para o que interessa. Muito que bem, galera, estamos aqui agora com o vídeo aberto. Como você pode ver, ele é bem curtinho, ele tem somente 3 minutos e 1 segundo de duração, tá bom? Porém, eu vou pausando aí para ir falando para vocês o que eu estou achando a respeito da parada, tá? Porque afinal de contas, senão só seria eu aqui, ó, assistindo o bagulho, ia ser sem graça, né? Mas enfim, vamos começar e vamos... Kishin Pan, ok. Obviamente os créditos é o criador, como eu já falei no começo do vídeo. Nossa senhora, pera aí, deixa eu abaixar um pouco. Sonic não é mais ele, eu tomei controle. Que isso? Pera aí, pera aí. Deixa eu já ver, porque cada coisa de Sonic.exe nova que sai, tem um Sonic.exe diferente, é uma nova recriação do bagulho. Deixa eu dar uma conferida. Rapaz, tu precisa fazer uma semaninha de academia aí, tá ligado? Comer uns ovos cozidos, levantar uns pesos assim, fazer um supino, tá ligado? Ia fazer meio bem para você, você está meio desidratado, por assim dizer, né? Mas enfim, deixa rolar, né? Meu legado continua, realmente continua. Cara, é bizarro pensar que a creepypasta do Sonic.exe já tem o quê? Mais de 10 anos de duração, é muito estranho pensar nisso, velho. E ainda continua, firme e forte, velho. E a creepypasta original é um lixo, diga-se de... Oxi. Pera aí, eu espero que... Eu espero que eu não tenha... Eu espero que eu não tenha interpretado isso da maneira que seja correta. Porque, assim, vocês têm que entender, gente, que tanto o Sonic quanto a Amy, eles são criança, cara! Eles são criança ainda! Tudo bem, já faz muito tempo que a gente tem o Sonic e a Amy aí, parece que não, mas é, cara! Que diabo é isso, velho? E o Sonic.exe vai ter um dia de glória, é isso mesmo? Eu não sabia que eu estava assistindo o Hulk B... Eu tô vendo um... Eu tô vendo um Sonic antropomórfico no útero da Amy. Tá, eu acho que agora eu entendi porque que me avisaram que essa animação era perturbadora. Não tá nem 30 segundos de vídeo. Já é uma das coisas mais perturbadoras que eu já vi pelos motivos, provavelmente, que vocês não esperam. Mas, enfim... Tá. Vamos fingir aqui que, sei lá, mano, a Amy e o Sonic amadureceram uns 10 anos e pronto, é isso. Eu prefiro pensar nisso aqui nessa animação pra eu ficar menos desconfortável, enfim. Ok. Não precisava ver isso, mas beleza. Poxa, eles estão na terra do Batman, série animada, fio? O céu vermelho? Operação. Caraca, então é isso mesmo, velho? Ô, pra ficar canônico isso aqui, é só colocar o Hulk BR, fio. Você sabia que o fato do Sonic.ez ter engravidado alguém é um evento canônico? Cada universo, o Sonic.ez engravidou alguém. Ou é o Hulk BR, ou é ex do Hulk BR, ou sou eu! Calma, Sonic. Você se empolgou, né? Porque eu falei que você ia me engravidar. Calma, deixa pra depois, deixa pra depois, tá, meu? Fica aqui bonitinho. Eu vou... Eu vou continuar a animação antes que... Que dê caca, né? Vamos lá. E ele tá orgulhoso, que... Jesus Cristo. Tomara que não mostre nada que realmente vai cagar com o meu canal, tá ligado? Mas enfim, ok. O Teus tá fazendo uma cirurgia. Que bom que é escuro. Ai! Que isso? Que merda é essa? Hã? Ai, meu Deus, ficou inflável. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Morreu. Como que eu tô vendo uma Amy grávida com os tentáculos de aranha saindo dela? Por que que eu tô vendo isso, cara? Operando. Aí... Terminou a operação. Meu legado continua. Então o legado dele era deixar um Sonic.ez pra próxima geração. Que fofo, né? Tá bom. Meu legado continua. Meu legado continua. Não. Toma esse lançar chama no meio da boca, velho. Pra você largar do seu otário. Ficou até inchado, ó. É a Blaze! Blaze the Cat! Ah, esse Blaze fez... Que nojo! Meu Deus! Olha essa cara. Ele parece um pateta, mano. Que isso? O Silver! Oh! Essa é a impressão minha. Não é a primeira vez que eu vejo um Silver numa parada de terror de Sonic. Não, se bem que eu acho que tem o Rouge.exe que o Silver tá lá, né? Ou a Blaze, ou alguém... Enfim. Eles estão em algum lugar por aí, tá ligado? Ok, trouxeram eles. Evento canônico. Mais um confirmado. Isso que aconteceu depois do Sonic 2006. Sumiu. Sumiu! Ih, esqueceu de pintar o olho. Vocês viram, né? Tá, vão entrar na sala. Eu não entraria aí se eu fosse vocês, não. Eu não entraria aí, cara. Eu não entraria aí. Ah, que fofo! Nossa, nem parece que isso é uma ilusão de Otki que agora vai mostrar uma cena grotesca de D'Gore. Cara, isso me lembra uma fanart que fizeram pra mim no passado. Eu vou mostrar ela em partes, porque envolve uma pessoa que, enfim, né? Não vem ao caso, mas fizeram uma arte. No passado deu grave do Dudão, tá ligado? E a Ju, que pra quem não sabe é minha namorada, tava discutindo se o filho era dela. Cara, é umas paradas assim que me faz querer tá na internet nesses momentos, tá ligado? É muito bom, cara. É muito bom esse tipo de bizarrice que você vê na sua frente. Essa cena aqui, cara, é uma cena que faz eu querer deletar meu canal, assim, de leve. Mas beleza, ok. Vamos, vamos, vamos. Eu sabia, eu sabia. Comeu o texto. Agora ele comeu o texto. Ó, eu já vi esse Sonic aí de um olho só num jogo. Pera aí. Deixa eu ver essa berração aqui. Que que é isso, irmão? Que merda é? Ô, esse bebê vai dar trabalho, viu? Esse bebê vai dar trabalho, viu? Bota ele pra cortar o cabelo pra você ver se o bicho não vai chorar pra caceta, velho. Monóculo do caceta. Nossa, velho. Desconforto, cara. Essas trinta e quatro. Nossa! Fatiou a mãozinha! Ih, pegou. Pegou, pegou. Aí vai tocar teletubbies no olho dele. Chapolin colorado. Aí perdeu. Nossa. Ai, meu olho, cara. Que diabo é isso? Pera aí, deixa eu ver o que passou. Eu vou ter que ir pausando frame a frame, velho. É muita coisa, é muita coisa. Pera aí. Tá, é o dudão crucificado, bombado. Uma igreja. Nossa, é literalmente frame por frame. Olha esse Sonic, rapaz. Esse aí fez academia, mano. Esse aí fez uma academia. TTT, trouxa, trouxa, trouxa. Ok. Nossa senhora, o Eggman, ó. Sendo macetado pelo Fatal. Que isso, rapaz. Que que... Meu Deus do céu. Ó, o Batman, velho. Que... Essa arte é boa. Não, isso aí é bom demais, cara. Mano, o Knuckles e a Rouge, velho. Meu Deus do céu. A Rouge é a maior de idade. A Rouge, pelo menos, eu fico meio desconfortável. Eu acho que o Knuckles também, se não me engano. Mas, cara, esse Sonic, vamos dizer, stalkeando, virando uma janela, tá ligado? Um hacker de internet pra stalkear os outros, velho. Ih, o Sonic chegou. Ué? Ah, não. Eu tô apertando os botões pra acelerar mais rápido. Eu acho que eu peguei um mini spoiler ali. Não tem problema. Ok, deixa passar. Eu acho que só vai repetir as imagens. Tá, agora eu posso pular. Tá, é a mesma. Jesus? Rapaz? Tá, isso é mais desconfortável do que eu imaginava que seria. Isso é muito mais desconfortável. Ih, foram teleportados lá pro planeta do senhor Caio, filho. Eu acho que o Sonic vai aparecer, né? Porque eu peguei spoiler se não era o Sonic. Ou é o Sonic.ez? Ah, não. É o Sonic.ez. Ele tá com o olhinho preto. Achei você. É a mesma frase que ele fala no jogo. E acabou a animação. Acabou a animação. Gente, essa de fato, assim, foi uma das coisas mais bizarras, grotescas, nojentas, perturbadoras, que eu já vi na minha vida de youtuber. Eu queria... Nessas horas eu queria muito ter a varinha do Dumbledore assim, pra, tipo, botar a varinha na minha cabeça e tirar assim, tá ligado? Quem já assistiu Harry Potter sabe, você tira a memória, tá ligado? Aí você pega e joga na privada e dá a descarga, mano. Ia ser útil nessas horas. Ok, senhoras e senhores. Chega de internet por hoje, tá? Eu sei que foi um vídeo um pouquinho mais curto, mas eu acho que já é o suficiente... Já não é o suficiente pra você ver essa atrocidade que você viu hoje, cara. Na moral, velho. Tá de parabéns. Eu adorei e odiei ao mesmo tempo. Eu não sei o que sentir. Assim, é extremamente bem feita. E realmente é desconfortável e perturbadora, tá ligado? Só o fato do Sonic.exe querer passar o legado pra frente e tudo mais já é uma parada que me deixa bem... Desconfortável. Pra dizer o mínimo, se é que você me entende, né? Mas o jeito que é feito, mano, as imagens que são colocadas... Enfim. Bom, eu vou... Eu vou tentar esquecer essa animação, tá? Eu sei que tem mais uma animação, só que parece que ela foi deletada, né? Uma animação que, aparentemente, era um vídeo que, na verdade, eram várias histórias em quadrinho do Sonic, né? Se alguém souber do que eu tô falando, por favor, me manda ou me recomendem aí aonde que eu consigo achar, porque foi deletado do YouTube. Provavelmente esse outro vídeo aí vai ter que ir exclusivo pra membros, porque o bagulho vai ser muito mais cabuloso, até onde eu sei. Tem umas paradas que eu tenho que até censurar pra vocês terem uma noção. Aqui, pelo menos, eu acho que eu não precisei censurar nada, né? Então, tá safe. Bom, eu vou me despedindo por aqui, senhoras e senhores. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Novamente, se inscrevam, deixem um like aqui no canal e no vídeo, para vocês não perderem nenhuma novidade. E com isso, eu vou... Agora eu comento o quê? Como você deixa like no canal? Talvez se você deixar like em todos os vídeos, você consegue deixar like no canal, né? Abre uma função secreta lá, você entra lá e tem um joinha dourado lá, tá ligado? Tenta fazer isso! Dá like em todos os vídeos aqui, vai dar bom, confia! Enfim, galera, eu vou me despedindo por aqui. Um beijo pra vocês, valeu, fala até mais, é nóis e... Tchau! Tchau! Tchau!